Eu sou Diego Nunes e estou em L'Octágono Como você se sente para a pele de sábado contra Florian? Como estava o acampamento? Como estive o acampamento? Muito bem, agora é a fase final, estou muito bem Estou bem preparado, 100%, estou picando Estou cheio de vitalidade, de adrenalina Estou 200%, 100% a pouco O Kenny está baixando da divisão, vem na 145 Ele espera ser mais forte que você Você pensa que vai poder mais a força ou a velocidade contra a velocidade do Kenny? Com certeza, é a mesma coisa comparar a inteligência contra a força A velocidade contra a força A velocidade sempre vai ter mais vantagem Pelo contrário, quando a gente pensa que está forte Às vezes a gente pode estar fraco, entendeu? Por isso que eu penso sempre que... Eu não confio na minha força, eu confio na minha velocidade e na minha inteligência O Kenny, quando... De ganhar o Kenny, sempre falam de enfrentar o José Alves Tu já pensas que merece uma chance para o cinturão também? De ganhar a pele de sábado? É, tipo, pô, faz parte, né? A gente sobe de carreira, a gente tem sonhos e tudo mais Mas, pô, ele é meu amigão, meu irmão Só se for muito obrigado que o evento, o evento fala Não, vocês tem que lutar, não tem jeito Aí, fazer o que? Vamos obedecer as ordens que a gente é empregado, né? Mas, pô, ele é meu amigo e espero que a luta não precise acontecer Mas, se acontecer... Temos que lutar De onde vem o nome, La Pistola? É, La Pistola Então, pô, quando eu era uma... Nas minhas primeiras lutas, em... Nas minhas primeiras lutas, eu vencia assim, eu vencia rápido Tudo no primeiro round Tipo, rápido, dois, três minutos no primeiro round eu vencia as lutas Aí era rápido, bum bum, que nem uma arma rápida assim, bum Que dispara certa e... E... Derruba o adversário E que tipo de pistola era? Pô, pistola Pô, pistola, velho... Pura pistola forte É, pistola forte Muito rápida Estás contento que a ULC chegue ao Brasil em Algoça? Com certeza, pô, eu vou lá, quero lá, quero estar lá É uma oportunidade até de... De a minha mulher, minha esposa conhecer também Ela ter a oportunidade de ir Pô, vai ser muito bom, cara, eu tô muito feliz Eu não vejo a hora de lutar, vencer e ficar lá só esperando lá pra ver o evento do FST Diego, muito obrigado e sorte o sábado Oh, muito obrigado Muito obrigado Para os mais recentes sucessos de as artes marciales mixtas visita eloctágono.com Notícias, resultados, entrevistas, cobertura de eventos en vivo, podcasts e cápsulas de vídeo Todo isto e muito mais em teu idioma español Todo o que queres saber de as artes marciales mixtas Las puedes encontrar aqui, en eloctágono.com La fuente número uno, dedicada 100% a as artes marciales mixtas E em teu idioma español Visítanos en eloctágono.com E aí